Aonde Irá Pois Também Vivo Sozinho A Caminhar Aonde Irá Tão Apressada A Andorinha Pelo Céu Voando Assim Tristonha E Tão Sozinha Sem Parar Vejo Que Sou Igual A Pobrezinha Pois Também Vivo Sozinho A Caminhar Porque Perdi Em Minha Vida O Meu Primeiro Amor E Agora Vivo Num Tormento De Dor Sem Ter Sequer Razão Ela Me Desprezou Partiu Com Outro E Nunca Mais Voltou Aonde Irá Tão Apressada A Andorinha Pelo Céu Voando Assim Tristonha E Tão Sozinha Sem Parar Vejo Que Sou Igual A Pobrezinha Pois Também Vivo Sozinho A Caminhar Aonde Irá Tão Apressada A Andorinha Pelo Céu Voando Assim Tristonha E Tão Sozinha 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 Porque Perdi Em Minha Vida O Meu Primeiro Amor E Agora Vivo Num Tormento De Dor Sem ter sequer razão, ela me desprezou Partiu com outro e nunca mais voltou